Um dos maiores desafios encontrados por quem quer empreender e produzir no Brasil é a burocracia. São tantos detalhes que muitos empreendedores chegam até a desanimar. O Francisco é empresário no ramo da metalurgia há mais de 30 anos. Ele acredita que este é um setor muito promissor para a produção brasileira. O governo precisa cumprir aquilo que ele está prometendo, que é a desburocratização. Então, desburocratizar é simplificar. Eu produzo, eu gero produto e o imposto é único. São impostos, taxas e licenças que não acabam mais. Muito dinheiro e tempo que vão para o ralo. E claro, travam o desenvolvimento e o giro da economia. Pequeno comércio, por exemplo, a gente vai conseguir abrir uma empresa e deixar ela funcionando, autorizada, entre 10 a 30 dias. O que mais pega são a prefeitura. A unificação pode ser uma saída. A gente percebe que alguns colegas contadores e até a gente mesmo sofre bastante com a questão do retrabalho, de você vai na prefeitura, dá entrada, o processo volta, você tem que dar entrada novamente por questões simples que poderiam estar unificadas já. O presidente da Federação da Indústria do Estado de Goiás, FIEG, Sandro Mabel, esteve na cidade para apresentar um plano para conseguir mais investimentos e, consequentemente, giro na economia e produção de empregos. Nós estamos trabalhando aí sobre a questão da desocupação dos terrenos vazios do DAIA, para poder ter terrenos para dar para empresas que queiram vir e não largar esses terrenos parados como estão há muitos anos. O prefeito também, eu tenho trabalhado com ele para se criar um distrito municipal. Esse distrito municipal deve ser lá para a saída lá da, da perto da Jaé, a saída da base aérea, por aquele lado. Para as pessoas de lá também terem um local para trabalhar, não terem que atravessar a cidade inteira para trabalhar só no DAIA. Obrigado.